VITÓRIA! Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Palmeirina tá precisando Chama ela que ela vem! De saúde e educação Chama ela que ela vem! Respeito e amor no coração Chama ela que ela vem! Dia 3 é 77, Palmeirina em boas mãos Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Eleitor que pensa bem na delegada vai votar Vota no 77, Palmeirina vai mudar O passado já passou, o ficha suja sai pra lá O futuro já chegou na delegada eu vou votar Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela que ela vem! Ou chama ela! Chama ela que ela vem! Chama ela que ela vem! Vota nela! A delegada tá na área, viu? E ela chegou pra ficar Vem, manhinha! Palmeirina tá precisando Chama ela que ela vem! De saúde e educação Chama ela que ela vem! Respeito e amor no coração Chama ela que ela vem! Dia 3 é 77, Palmeirina em boas mãos Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Ou chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Eleitor que pensa bem na delegada vai votar Vota no 77, Palmeirina vai mudar O passado já passou, o ficha suja sai pra lá O futuro já chegou na delegada Eu vou votar Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela! Chama ela que ela vem! Ou vota nela! Chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Chama ela que ela vem! Ou chama ela! Chama ela que ela vem! Vota nela! Agora é a vez do povo Palmeirinha chamou e ela veio, hein? Dia 3 de outubro Delegada Tatiana e prefeita E Francisco do sindicato vice É 77 na cabeça, menino! Legenda Adriana Zanotto